Olá, o Saba Mais dessa semana vai falar sobre empréstimo consignado. Você sabe como fazer? É fácil de conseguir que cuidar de estomar. Você está preparado para não cair em golpes? Essas e outras perguntas serão respondidas no programa da TVNBR, que ajuda você a tirar dúvidas sobre esses e outros assuntos. A gente aguarda sua participação. Mande perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br tvnbr, para o nosso Twitter, arroba tvnbr, ou ainda envie um vídeo para o nosso WhatsApp. Vem a 1-99-860-2590. É isso aí, não deixe de participar.